A misericórdia de Deus vai além. No evangelho de hoje, segundo São Mateus, no capítulo 15, Jesus cura os doentes, Jesus liberta os cativos, Jesus faz os paralíticos andarem, os cegos enxergarem, mas ainda não é suficiente. Jesus quer fazer mais por essas pessoas. Jesus quer fazer muito mais do que te curar e te libertar. E olha que isso já é grandiosíssimo. Jesus se compadece da fome daquelas pessoas. O meu povo tem fome. E nessa palavra de hoje, ele vai multiplicar os pães, ele vai multiplicar os peixes. Mas nós sabemos que esse milagre nos aponta um outro milagre, que esse milagre, esse banquete nos apresenta, nos aponta o banquete eucarístico. Jesus, ele mesmo se faz alimento. Eucaristia. Eucaristia. Na casa do meu pai, há pão, há alimento em abundância. Na casa de Deus, há alimento em abundância. E o alimento é o próprio Deus. A misericórdia de Deus vai muito além. Será que não teria sido suficiente perdoar os nossos pecados? Redimir-nos na cruz, o amor de Jesus vai muito além. O ápice do amor do Senhor é exatamente quando ele se faz alimento. Alimento e eucaristia. E aqui, filho, filha, como ando o seu relacionamento com este Deus que se fez carne. Outro dia eu estava na casa de uma pessoa. E ela dizia, mas irmã Maria Raquel, eu falo com Deus em qualquer lugar. Eu falo com Deus em qualquer lugar. Ah, eu adoro em espírito, em verdade, em qualquer lugar. Sim, filho, é verdade. Mas é apenas na Santa Missa, na igreja, que você pode alimentar-se da sua carne, do seu sangue, da sua alma e da sua divindade. Você não pode fazer isso no silêncio do teu quarto. Você pode, sim, alimentar-se desta palavra escrita. Alimentar a tua alma, alimentar mais da carne do Filho de Deus. Apenas na missa, na eucaristia. E Jesus, muito mais do que palavra, Jesus se fez pão. Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra viva, mas ele se fez muito mais do que palavra. Isso aqui nos distingue, nos difere dos nossos, então, irmãos protestantes. Muito mais do que palavra, Jesus se fez pão. Jesus se fez alimento. Muito mais do que curar e libertar pela força da sua palavra. Jesus nos alimenta com seu corpo e sangue na eucaristia. Na eucaristia. Quando eu falo pra você que a misericórdia de Deus vai além, eu medito e reflito aqui que nós, com o nosso senso de justiça, nós queremos, nós realizamos, se faz a justiça como alguém que errou precisa responder pelo seu erro, ponto. Aquilo que pegou precisa devolver, aquilo que responder pelo seu erro é a justiça. Acontece que a misericórdia de Deus vai muito além do que fazer justiça. Jamais, não é que a misericórdia seja o contrário à justiça, o contrário da misericórdia, eu ódio. Mas Jesus vai muito além de fazer justiça. Não se trata apenas de responder pelo que você fez. Mas o Senhor, por causa da sua misericórdia, nos devolve a dignidade, nos restaura. A misericórdia de Deus vai além. A misericórdia de Deus vai muito além. Que essa palavra hoje possa encher do teu coração. Porque essa palavra é pra você. Essa palavra é pra você. Filho, você está doente, Jesus te cura. Você está paralítico, Jesus te levanta. Você está cego, você está mudo. Jesus te faz enxergar, te faz ouvir, te faz falar. Mas muito mais do que isso, Jesus te alimenta. Porque existe uma sede, uma fome na tua alma. Que é sede, que é fome de Deus. O teu corpo precisa do alimento todos os dias. Alimento material, alimento. Por isso que você toma o seu café, o seu almoço, o seu lanche. O teu corpo precisa de alimento. Caso contrário, ele vai definhar. Ele precisa dessas vitaminas, desses nutrientes. A tua alma, muito mais. A tua alma, muito mais. A tal ponto que o livro de provérbios nós vamos ler. Se o corpo está doente, mas a alma está fortalecida. Nós vencemos, nós superamos. Mas ainda que o corpo esteja sadio. Se a alma adoece, nós somos precipitados. Nós não conseguimos continuar. Muitas pessoas, muitas vezes, com o corpo robusto. Mas de repente estão num quarto escuro, prostrados numa cama, porque a alma adoeceu. Mas quantas pessoas com o corpo quebrado em cima de uma cama. Mas porque a alma está sadia. Tem vida. Tem vida. Entendem? Então guarda isso no teu coração. Jesus, muito mais do que palavra, que cura e liberta, se fez alimento na Eucaristia. E onde que você comunga, onde que você recebe o corpo e o sangue do Senhor? Na igreja, na Santa Missa. Firme esse propósito hoje, se você pode. Hoje, a Santa Missa. Receba Jesus no Santíssimo Sacramento. Adore-o. Adore-o. Isso, claro. Tendo-se confessado, estando em estado de graça. Tenhamos muito cuidado. São Paulo nos adverte, não é? Para que não comunguemos a nossa condenação. Não, não. Assim como está na parábola do banquete. Para que não adentremos no banquete do Senhor com as vestes impróprias. Precisamos alvejar essa veste batismal. Precisamos nos lavar, nos purificar. E isso acontece no Sacramento da Confissão. Que melhor maneira de nos prepararmos para o Natal do Senhor, se não através da Confissão, da Eucaristia. Nos esforçamos tanto para preparar de maneira tão bela a nossa casa. Organizarmos a ceia. Isso é belo. Isso é lindo. Esforcemos-nos muito mais para organizarmos a casa, que é o nosso próprio corpo, o templo do Espírito Santo, nossa alma, nosso coração, para recebermos o Senhor que vem. Para recebermos Jesus em seu Natal. Neste Natal, não é, que virá, mas também este Natal que acontece todos os dias, em cada Eucaristia, em cada missa. Obrigada, Jesus, pela força e poder que há na sua palavra. Força, filho. Coragem. Deus está contigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, versículos do 29 ao 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado. Quando ouviu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse, Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, Quantos pães tendes? Eles responderam, Sete e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão, depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos. E os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Milagre. Deus é especialista em milagres. O impossível. Por isso que eu dizia ainda há pouco, Força, filho. Horagem. Porque Deus, Deus de milagre, Deus o impossível, caminha contigo. Caminha contigo. Recomendemos-nos com muita confiança a Santíssima Virgem Maria, pelo poder que lhe concedeu, Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu, Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Compartilhe esta palavra para que muitos hoje façam a experiência não apenas com Deus que se fez palavra, mas sobretudo com Deus que se fez carne, com Deus que se fez alimento na Eucaristia. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.